É selenada a Vossa Glória, ó Maria, o Rei de Deus nasceu, ó sal da justiça, Cristo nosso Deus, ó sal da justiça, Cristo nosso Deus. Ó sal da justiça, Cristo nosso Deus, ó sal da justiça, Cristo nosso Deus, o corpo e sangue de Jesus, do Espírito Santo, doente da vida em formato. É selenada a Vossa Glória, ó sal da justiça, Cristo nosso Deus, Amém. 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 Amém.